E aí eu queria trazer até uns K-Pops pra gente... Não uns K-Pops, mas vídeos sobre, porque a indústria do K-Pop, gente... Dá um azedume, assim. E é foda, porque a indústria do K-Pop é a indústria cultural, simplesmente assim, quando ela não é regulada. Tipo, deixa a indústria cultural operar mesmo, assim. Foda-se. Não vamos nem olhar. Depois nós vemos o que está acontecendo, mas agora a gente nem vai ligar, assim. Caguei. E aí meio que é isso. É bem desenfreada a coisa. Então você tem imprensa jogando junto com gravadora e produtora pra poder cercar um modo de vida específico que os idols precisam ter pra que assim eles sejam idols de verdade, reconhecidos e o caralho. É foda, velho. Embaçado. Ah, sim, a indústria cultural no Japão é extremamente abusiva também. E... Essas duas indústrias... Isso é outra coisa muito louca, né? Quando você observa, assim, como os produtos do... Dos países do leste asiático, mas aí eu tô falando mais especificamente Japão e Coreia. China é um pouco menos, mas especificamente Japão e Coreia. Existem ali... Tipo, existe um... Não um equilíbrio, mas cada um contribui do seu modo. Então a indústria cultural, por exemplo, no Japão, em volta de anime, mangá e derivados de desenhos, por exemplo, e tudo mais, é forte, é forte, abusiva, destrutiva, pra quem trabalha desenvolvendo esse tipo de coisa, trabalha desenhando, trabalha colorindo, é, mano, exploratório que só é pesado, assim, mesmo, de exploratório, e é soft power japonês. É tipo, pro Japão, ah, a gente exporta isso aqui, pra que as culturas olhem pra nossa cultura de uma forma mais amena. Pra que as pessoas aceitem a nossa cultura de uma forma mais direta. Soft power básico, assim, né? E pra que a gente chegue em mais lugares, pra que a gente permeie em mais lugares. A cultura japonesa é, mano, especialmente por conta de anime e mangá, eu diria. E aí, no caso do K-pop, voltando ao assunto, né? No caso do K-pop, tem essa questão, assim, de ser uma indústria desenfreada, sem nenhuma rédea, e meio que abusando de pessoas novas, tipo... Mas, enfim, do ponto de vista do que eu tinha pra falar, assim, de indústria cultural, o K-pop é um prato muito cheio, porque é uma indústria muito cruel e muito, como eu falei, desenfreada. E aí, assim, tem umas paradas de indústria cultural que a gente não mistura, tipo revista de fofoca. Tá ligado? Isso é indústria cultural também. Certo? Todo o conjunto de mídias, desde os jornais de notícia, que ali precisam de um certo sensacionalismo pra conseguir vender mais, tá ligado? Até um lado onde, tipo, você tem programas dedicados a espesenhar a vida dos outros, pra achar qualquer besteira. E num país extremamente conservador, o que é uma besteira? É fumar um cigarro. Mano, eu vi uma parada pra galera que manja de K-pop, aí vocês vão me ajudar pra lembrar o nome da pessoa, não me lembro o nome do artista. Mas é assim, é um garoto que, não sei se ele já é maior de idade ou não, mas é, tipo, 17, 18 anos, assim, se não for, né, transição. E, mano, numa foto que ele postou na internet, no chão do quarto dele tinha uma caixa de camisinha. Isso virou um escândalo. Memo. Do cara ter que, tipo, colar e pedir desculpas, assim. E ficar mal, assim, tá ligado? Tipo, e ficar aquele clima de, mano... Meu Deus, como assim, gente? Quanta promiscuidade, viu? Ai, esses idols. Você fala, caralho, mano. Porra, vai cagar, tá ligado? É um sofrimento psíquico muito forte. E, de novo, tudo que os caras colocam é extremamente espesinhado. Jim do BTS. Obrigado, Gianni. É meio que Disney, você fala de ser... Tem que se proteger, pô. Exatamente, velho. Foda, velho. Então, tem que ser tudo certinho. Tudo amarradinho, sim. Demais. E esse todo certinho, você concorda comigo? Que é um padrão de comportamento que... Pessoas que estão entrando na vida adulta, 16, 17, 18 anos, muitas vezes vão estar buscando. Por exemplo, relação sexual, tá ligado? Só que lá, por conta da cultura dos caras, é tipo, não, não pode. Não pode. Mas todo mundo trama, não pode. E aí, no caso, sendo membros do BTS, é literalmente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Tipo, fumar cigarro, meu Deus. Teve um outro lance. Acho que foi com uma menina isso. A menina... A menina acho que vai para os Estados Unidos e ela compra, tipo, o Vem Vance, tá ligado? Compra Aderall. Que é só droga para quem tem TDAH. Quando ela chega na Coreia com a parada, não só tratam a droga dela como... Meu Deus, ela está se drogando! Ela está se drogando! Porque descobrem o bagulho e vazam essa informação. E aí, ela tem uma puta de uma treta. E... Tipo, tá ligado? É um remédio. E entra num baita imbróglio porque, meu Deus, olha lá, tá usando droga, tá usando anfetamina, tá usando não sei o que lá. Porque como essas pessoas fazem isso? Ah, mano... É, então, com tudo. Exatamente. Então, é isso. Tipo, o que eu meio que fui lendo lá e vendo, assim, e tudo mais, né? Agora, meu YouTube tá engraçado. Eu abro, assim, tem, sei lá, um vídeo do Luíde, um vídeo do História Pública e... K-pop, 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 K-pop. Um monte de K-pop, assim. Na melhor cara, eu não imagino que seja tão distante. Eu também não imagino, em termos de comportamento. Em termos de comportamento. A cultura é próxima. No entanto, a questão mercadológica transforma tudo num estardalhaço. Não existe, não existe, pelo que eu vi até agora, tá? Eu não manjo porra nenhuma, mas o que eu vi até agora é... A partir do momento que aquela pessoa se transforma lá no tal do idol, né? Ele passa de fase, ele vira super saiyajin. Daquele momento em diante, a vida dessa pessoa, primeiro, ela já era controlada, mas daquele momento em diante, o controle, ele não é somente exercido pelas agências ou as pessoas que estão ao redor. O controle começa a entrar no lado da mídia, porque a mídia mostra tudo. A mídia do paparazzi, tipo, a pegada do paparazzi, lá os caras, tipo, mano, os caras é formado em paparazzi, tá ligado? Os caras é paparazzi mesmo. Os caras é daqueles pra deixar a Lady Gaga mal, assim. Fala, caralho, eu imaginei que eu... Eu imaginei que eu sabia o que era um paparazzi, tá ligado? É uma galera que, mano, sei lá, enfim, a galera faz loucura mesmo, assim. Fora isso, tem uma outra parada que eu fico... Ah, capitalismo. E que lá é muito forte, que é a exposição é pesada e existe rivalidade. Então, tipo, vai, existe a banda de K-pop A e a banda de K-pop B. As pessoas que gostam da banda de K-pop A e essas bandas estão disputando alguma coisa. Estão disputando seja um programa, seja número, estão batendo ali primeiro e segundo, primeiro e segundo, estão disputando, sabe, streams e etc. A partir do momento que se identifica essa disputa, você não só coloca a mídia pra divulgar, você também coloca os fãs. Porque agora é interessante que o fã revele podreira dos outros pra poder salvar a própria banda. Que não é dos fãs, é de uma gravadora. A banda nem é dos idols, nem é dos artistas, nem é de quem dança. A banda é da bosta da gravadora. Mas o bagulho é feito de um jeito que aquelas pessoas, as pessoas que estão participando, dando a cara a tapa e estão de fato montando e tal, enfim, fazendo o bagulho rolar. Mano, você vê que tem muito disso. Toda a indústria é focada em cima de um ciclo de competição absurda, até o último detalhe, até o último nível. E isso pensando em vários pontos onde dá problemas, tá ligado? Lembrando de paparazzi, as fãs obcecadas lá são chamadas de sassens. Sassens. E elas podem ser perigosas. Seriam as nossas roles. Por exemplo, tá ligado? E existe essa questão do perigo mesmo, assim. Ah, é várias fitas, véi. Várias fitas. O que eu achei legal, eu não imaginava, né? O que eu achei que me surpreendeu. O que me surpreendeu é saber que tem um núcleo comunista, da galera que curte. Tem toda uma organização em relação a isso. Existem artistas que são chineses, mas são identificados com o Partido Comunista. E que já fizeram parte do K-pop antes. E essas pessoas têm credibilidade. Isso eu não sabia. Eu pensava que era muito mais fechado do que é. Do que na realidade é, né? Não é tão fechado assim. Mas é, mano. O bagulho é podre, velho. É podre. E o que deixa mais podre, na minha opinião, é toda a indústria que tá por trás da parada, por baixo da parada. Ou... Por baixo não. O termo é urubu. É urubu, mano. Os caras ficam urubusano. E aí, mano, é muito urubu, velho. Muito urubu. Urubu e urubu e urubu e urubu, tá ligado? Muito urubu. Nós somos comunistas, Wagner Brito. Tá, tá. A gente tem que parar. Pois é, então. Pois é. Esse é o chinês? É o idol chinês? A gente tem bastante. É, então. Não. Então não é um só, né? São vários. São vários, sim. O ponto... É lógico, né? Tem uma questão social forte, foda e tal. Mas é aquela parada... Não. Ah, sim. Não K-pop comunista. Eu acho que como estilo, não. Músicas e tudo mais. Alguns artistas são chineses e se identificam com o partido. Então, a rivalidade gera muito dinheiro para as companhias. E assim como é aqui, não é uma só. Por exemplo, a gente tinha nos anos 2000 a Deck Disc, tá? Eu não me lembro. A Deck era da Abril? Eu não me lembro exatamente se era ou não. Mas a MTV era da Abril. E o Grupo Abril também tinha revistas que falavam de música. Para o Grupo Abril, às vezes tem um artista... Tipo, vai. Tem um artista estourado. Para aquele grupo, lançar uma matéria específica daquele artista vai dar dinheiro. Portanto, aquele grupo monitora artistas para poder encontrar histórias. Tem fontes, etc. Para poder revelar isso. E a indústria se constrói em cima disso também. Tem uma ala da indústria que fala, beleza, vai se fortificando num primeiro momento, quando todo mundo está fazendo as fofoquinhas, está todo mundo meio que disputando espaço. Mas com o tempo, os conglomerados vão tomando conta, né? E aí o que você tem é polos. Você vai criando polos ali, onde cada um vai protegendo a cultura que lhe é interessante, entendeu? Só que lá, aqui já é desregulado pra caralho. Aqui a gente já tem uma série de problemas. Lá, esses problemas acontecem numa indústria que, além de não ter nenhuma regulação, é um país pequeno e boa parte da produção musical daquele país está restrita a esse estilo. Porque o resto não dá dinheiro. Então, pra que fazer? Saca? Meio que isso, assim? Não é como se tivesse só isso, tá, gente? Não tem só isso. Existem outros estilos. Existem outros artistas. Existem artistas críticos à vida que levam, que levavam quanto idols, mudaram de carreira depois, foram pra outra ideia e tudo mais. Mas, ó, a Caroline colocou uma coisa importante que é, a indústria secou até o tal... Pois é, a treta da Britney e a Cristina. É isso. Esses são exemplos interessantes, assim, pra esse tipo de coisa, pra fazer esse paralelo. É isso. É isso. Agora põe isso pra todo mundo. Não é só Britney e Cristina Aguilera. Pra todo mundo. K-pop financiado pelo Partido Comunista Chinês seria uma boa? Acho que não. Acho que não. Tipo, vamos lá. É importante pra qualquer cultura que tá tentando, de alguma forma, estender os seus laços diplomáticos, estender suas fronteiras, abrir espaço em outras culturas, é importante pra esse país que a sua cultura possa ser uma cultura intercambiável. Então tem uma verdade que é. Bom, culturalmente falando, isso eu acho que é um processo que a China não só já sabe, mas já faz, mas não chega talvez tanto aqui no Brasil, porque a gente é mais fechado, existe aqui também toda uma imprensa muito voltada em demonizar tudo que vem da China e tudo mais. Acho que a gente é um pouco mais fechado pra isso. Países mais próximos da China, por exemplo, já tem uma influência muito forte da cultura chinesa. E eu acho que é uma coisa que a China vai ter que colocar como um ponto específico na hora de poder expandir pra culturas como a cultura ocidental. Tô falando muito de orelhada. Por quê? Porque esses produtos eu já tenho quase certeza que eles existem, eu só não sei dizer quais são. Pra galera que manja o que é, aí, pô... Enfim, se tiver alguém do chat aí que manja, tá ligado qual é que é e tal, manda aí, tá? Porque na China, realmente, como produto cultural hoje, assim, tá um pouco difícil de a gente cercar, né? K-pop é um produto do capitalismo tardio, ele pode ser usado pra levar as coisas, mas as coisas, mas ele ser financiado por isso é complicado, porque vamos esbarrar em grandes conglomerados. Não faz muito tempo que a Coreia não aceitava idol chinês, imagina financiar com força assim. Pois é, então, exato. Tem protecionismo. E isso é uma das coisas que a própria Coreia faz, cara aí. Até por conta de estender o soft power mesmo, né? Eu não quero disputa. Assim como, por parte da Coreia, pra que eu vou disputar a animação? Já existe todo um império japonês em cima da parada. Então, sul-coreanos, esse caminho é um caminho que talvez a gente não devesse ir. Agora, do ponto de vista musical, não é como se não existisse a mesma coisa, tem essa expansão, mas existe uma proximidade dela muito forte com o desenho. Não como música de forma mais direta. Hum, então, tem espaço aqui. Talvez seja um espaço bom pra gente experimentar. E é lógico que isso não acontece de forma tão direta assim, tá? E se você vai ver lá começo do estilo e tudo mais, tem toda uma questão de televisão, tem toda uma questão midiática por trás da coisa, se baseando mesmo em programas de TV estadunidenses, né? Você apresentava com a máscara na cara da TV coreana. Nossa senhora, meu Deus. Aí, ó, ó as histórias, velho. Eu tô falando, mano, é uma indústria bizarra que envolve interesse nacional no bagulho. Eu tô comentando aqui. Eu tô comentando aqui. Legenda Adriana Zanotto